As primeiras sessões agora aqui na mesa da Câmara de Vereadores, o senhor apresentou qual o resumo dos requerimentos que o senhor apresentou propondo melhorias na população palmeza? Olha, nós apresentamos vários requerimentos, entre eles 18 requerimentos, apresentamos também uma moção de aplauso aos 28 da Guarda Metropolitana e apresentamos requerimentos da região de leste a sul, de norte a sul, de leste a oeste de Palmas. Esse requerimento veio da região sul, da região norte, da região central e pedindo benefícios e melhorias em várias regiões, como limpeza, como reforma de quadra, como benefício à nossa população. Estamos muito atentos, acabamos de receber aqui, gravando esse vídeo, o presidente da Associação dos Vitórias, que também já pede algumas melhorias na sua quadra. Estamos recebendo de todos os segmentos da sociedade, hoje recebi aqui os representantes da região da Palmas Norte Brasil, da Avenida Palmas Norte Brasil, os empresários. E vamos estar trabalhando com toda a comunidade, com o empresariado, com a sociedade, com o segmento organizado, associações, todos os segmentos, para melhoria, junto com o poder público, a Prefeitura Municipal de Palmas. Somos da base da prefeita e vamos estar colaborando e muito, levando os anseios da sociedade, do nosso povo, para que o poder público, o executivo, ele possa estar atendendo e levando essas melhorias até na base. Estamos fazendo esse trabalho bem próximo da nossa sociedade, do Palmesse. E o Palmesse, eles têm um vereador hoje, aqui no oitavo andar da Câmara, e as demandas nós vamos estar sempre recebendo e sempre fazendo essa consumidade da população ao executivo para trazer a melhoria para a nossa cidade. Vereador, sabemos que agora já está chegando 14 horas da tarde. O senhor chegou aqui pela manhã, estamos vendo aqui, percebendo que o seu caderno está de portas abertas, atendendo a demanda da população. E os requerimentos, um ponto importante, a gente teve, está acompanhando o seu trabalho, para a população se interar, vereador Assis, um dos requerimentos apresentados, a melhoria da população, é a questão da limpeza pública. Por quê? Porque, num bate-papo aqui, o vereador nos informou que sem limpeza não há saúde, já é uma contribuição com a saúde da população. O senhor pode falar sobre esse assunto, vereador? Sim, sim, nós estamos vivendo um momento de saúde pública com essa pandemia e a gente está colaborando, isso é muito importante, a figura do vereador, o representante do povo, ele está numa sintonia com o executivo. E hoje nós temos um trabalho que já é prestado de excelência, através do nosso secretário do Trabúcio e quando a gente tem algumas demandas da sociedade, chega no secretário, manda um requerimento, através de um ofício e tem sempre bem atendido. Então nós vamos estar fortalecendo, por quê? O trabalho do vereador é essa contribuição direto com a sociedade, esse canal. Cheguei aqui das 8 horas da manhã e já é 12 até agora, todo mundo, e eles também estão sem almoçar, mas vamos atender todos, daqui a pouco nós estamos saindo aí para ainda caçar um almoço, mas se for preciso chegar até as 5, as 6, eu sempre tenho atendido as pessoas e foi uma das minhas propostas de campanha. Porta aberta, porta aberta. E nós vamos estar sempre de porta aberta, eu vim dos segmentos organizados, movimento estudantil, comunitário, sempre no debate e até mesmo com você que participou junto comigo do movimento estudantil. Fez parte da chapa da minha esposa, quando presidente da União Municipal dos Estudantes e fico feliz de me ver agora do outro lado, levando a informação na sociedade. Esse gabinete vai estar sempre aberto aos anseios, da sociedade e eu quero ser esse porta voz junto ao executivo, à prefeita Cintia, a todos os nossos secretários, que estão muito preocupados em dar qualidade de vida. Então a lenteza é saúde pública e nós temos a responsabilidade de contribuir com as pastas, com a infraestrutura, de levar a melhoria, de levar a informação aos nossos companheiros, que são secretários, que estão muito preocupados com o bom andamento do serviço público na nossa cidade. Falamos aí com o vereador Eudes Assis, PSDB, direto aqui do gabinete que noitava andar, para a redação da Agência Tocantins. Falamos aí com o vereador Eudes Assis, PSDB.